E o que eles querem é o baixo na cara. Todas as nossas músicas, o baixo não é aquele baixo apagado que só acompanha a guitarra, não. São muitos detalhes. É muita coisa. Os meninos treinam em casa da mesma forma que eu treino. São coisas difíceis de fazer. E o baixo sempre aparecendo. Fala galera, esfera do rock, Felipe Duarte na área. Eu estou de volta com a coluna Papo de Baixista. E hoje a gente está contando com a presença aqui da Ju Oliveira. Obrigado, Ju, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Ju Oliveira, banda Negera, banda Horizonte também. E, Ju, quero começar perguntando para você. Mulheres Baixistas. Em diversos shows que eu fiz, né, quando tinham bandas femininas, a maioria guitarristas, baixistas, assim, foram poucas também que eu vi, né. Sim. Agora que eu vim mais para o meio do metal, né, do metalcore, é mais difícil ainda de ver. É difícil para você conviver nesse meio mais masculino, você sendo assim uma minoria, digamos assim, te incomoda isso, assim, ou você leva na porra? Não, não é uma boa, sempre tranquilo. Nasci e cresci, no meio da molecada mesmo, né, meus primos, assim, sempre tive círculo muito masculino de amizades, né. Graças a Deus nunca tive problema nenhum. E eu também já sou doida, assim mesmo. O pessoal gosta, é, o pessoal, assim, é muito fácil, tirando um pouco a timidez, é super tranquilo a convivência. Como que você chegou no contrabaixo? Você era guitarrista. Isso. Conta para a gente aí, como é que esse instrumento está na sua mão, como é que ele chegou até você? Como é que foi? Ah, cara, nossa, pode não parecer, mas tem mais de 12 anos que... Aliás, eu comecei a tocar aos 12 anos, né, já tocava violão, guitarra, aprendi a tocar sozinha também. Aquela época que a gente via, a gente empolgava, tinha um tempo ocioso, ficava em casa, tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Exato. Então, eu peguei o violão do namorado da minha irmã, ele me emprestou e eu fui aprendendo a tocar sozinha, né, e fui levando violão, fui gostando mais da guitarra, fui. Fiquei durante muito tempo, cerca de 10 anos, tocando uma banda como guitarrista, a banda Katrina, né, que foi uma das primeiras bandas que eu tive. E depois que, assim, aconteceram várias coisas desagradáveis, a gente perdeu o nosso baterista e faleceu, a gente meio, assim, que desanimou, entrou no hiato e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu só queria continuar tocando. Sim. Então, eu tive a oportunidade de entrar na Horizonte há cerca de 5 anos atrás, 4 anos atrás, e eles tinham uma vaga de baixista lá. Eu falei assim, ah, não custa nada tentar, vamos ver o que é que tá, se der certo eu vou e compro um baixo. Eu comecei. Então, você não era, você não era baixíssimo, você se candidatou para a vaga. Isso, sendo guitarrista. Meio que, entendo. Isso. Aí, arrumei um baixo emprestado, fiz um teste com os meninos lá, os meninos falaram assim, ah, vambora, né. Aí, passou duas semanas, o Ricardo até, bem, quase brigou comigo. Eu tava na serenata do BH Shop, falei, não, meu bem, esse baixo é bonito, vou comprar ele. Eu conhecia o SX, né, no caso, da Shelter, por causa de guitarrista, mas nunca tinha visto o baixo, né. Eu vi aquele baixo bonito, quatro cordas, e falei assim, ah, meu bem, vou comprar, vamos dividir o SX. Primeiro baixo que eu tive, quatro cordas. Eu fiquei com ele bastante tempo, só que a banda foi dando uma parecida, eu tava vendo a necessidade de comprar outro baixo, os meninos também estavam falando comigo. Eu falei assim, não, então tá bom, vou sair vendendo tudo. Vendi minhas três guitarristas que eu tinha, vendi meus pedais que eu tinha, fui, juntei e comprei esse aqui. Aliás, uma excelente compra, né. Poxa, você tá com um LTD maravilhoso. Como que ele chegou até você e por que você escolheu esse baixo? Eu escolhi, então, os meninos também estavam opinando, né, até mesmo pelo estilo que a gente tocava, que o Horizonte era um hardcore, mas tinha uma pegada mais melódica, ao mesmo tempo bem trabalhado. Aí os meninos foram falando, não, LTD é bacana, e eu fui vendo, fui assistindo vídeos, até que o vocalista, ele mandou o link do baixo, eu bati o olho, né, ele falou assim, não, é isso que eu não quero comprar. Eu vi essa cor maravilhosa, material, fosco. Falei assim, não, vou comprar esse aí. Fui e comprei. Né, e tava com as inscrições, tudo bonitinho, né, baixo, traste, etc. Quando o baixo chegou, bati o olho, eu falei assim, esse baixo tá diferente, o que que é isso? Ah, vou mandar pro Marcão. Mandei pro Marcão regolar, falei aí, afinação. Ele até, tipo assim, bastante tradicional, não concordou. Falei assim, não, Juliana, não dá pra chegar nessa afinação que você quer, não. Drop, dó, e você quer afinar a primeira? Não, vai ficar esticado demais, não, não vai ser legal. Falei assim, ó, tenta colocar. E eu tenho um outro baixo, que eu vou começar a utilizar ele agora mais, que a gente tá fazendo uns testes, porque tem músicas que são em drop ré e drop lá. Entendi, isso que eu ia perguntar. É, porque é comum, baixistas que passam pro fretless, ali eles ficam, né, já me falaram isso. E depois não querem mais, então você vai flutuar entre os dois, né, seria um problema com relação a isso também, não, né? Sim, não, inclusive o Yamaha que eu tenho era do Claudio, eu comprei na mão dele. Sim, sim. E é só por causa da afinação mesmo, ele é normal, ele é contrasto, bonitinho. Hoje, na minha pedaleira, eu tenho a afinação drop ré, que é a minha afinação, né, eu uso o clean, que é uma distorção clean que a gente fez, né, como é que é? É. Esse é o clean. Esse é o efeito clean. É, e tem o drive, que é a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de distorção. E, no caso, as músicas que a gente toca em drop lá, aí eu fiz, então automaticamente vai falar. O som não fica, assim, tão perfeito, porque é um efeito justamente que eu optei em deixar o Yamaha em drop lá. E esse em drop ré, pra ficar mais original, com um som, assim, um pouco melhor, né? Fica feio, o drop lá fica feio, quando mistura as guitarras fica lindo. Entendi. E eu gosto do som bonito, de qualquer jeito. Entendi. Então... E fala um pouquinho dessa afinação que você adotou, como é que você chegou nela e por que essa afinação? Bom, nas bandas que eu entrei, eles já trabalhavam com essa afinação. Eu sou um pouco daquele jeito, assim, às vezes eu gosto de dançar conforme a dança. E eles falam assim, não, a gente faz, vai ficar bom. E eu toco, fica bom, falo, não, ficou bom, então vamos continuar. Entendi, entendi. Comecei com drop dó. Entendi. Ah, beleza. Você tem, então, a quinta, que é dó. Não, na verdade, eu comecei com drop dó hoje, eu toco... Tira um som pra gente aí, mostra, não sei, um trecho de alguma música de vocês, alguma coisa. Ah, sim, nossa. Para o pessoal entender como é que funciona. Tira um som pra gente aí. Muito bom. Andrea, isso deve ser uma maravilha se deslizar nesse braço aí, né, cara? É, eu demorei a sua, mas eu acho que eu sofri um pouquinho. Deve ser uma tentação fazer isso aí. Às vezes eu sofro um pouco porque as cordas ficam bem esticadas, né? É igual eu falei, a gente tentou ao máximo a parceria com o Ítalo porque ele foi o primeiro que eu consegui levar o meu baixo e ele deixa as cordas bem, bem assim, próximas e elas não maderam, né? Essa aqui é um pouco... Para aguentar essa afinação, tem que ser um senhor baixo igual esse aí. Eu acho que um instrumento mais simples, com uma ponte de repente mais minimalista, mais simplória, mais simples mesmo. Um braço aí que talvez não fosse, uma madeira que talvez não fosse tão... Eu tenho sérias dúvidas se eu ia aguentar, mas você está munido aí num senhor instrumento aí, com certeza dá muita conta do recado e captação em SP, né? Isso. Bom demais, bom demais. Eu ainda não tive coragem de trocar ou fazer... Ah, não, não, não. Nem precisa, né? Ô, Júnior, e a palheta? Você é uma baixista palheteira igual eu, já até te dei uma hoje aí, tá aqui, seu presentinho aqui, ó. Ganhou a palhetinha. Por quê? Assim, uma opção, questão de timbre, você também toca com os dedos, como é que é isso? Como é que você vê essa questão da palheta? É segurança mesmo. Eu já tentei tocar com os dedos, mas... É, eu sempre tento ao máximo fazer as notas baterem, acompanhar mesmo o bumbo e com o dedo eu não tenho essa agilidade, né? Então eu já tinha o costume de ser guitarrista, tocava com palheta, pra mim não foi problema nenhum. E até mesmo pro estilo que eu toco hoje, é... só elogios, assim. Hum, hum. Né? Com os dedos, assim, uma música um pouquinho mais lenta eu até consigo, mas eu tento, assim, tocar cravado mesmo e a palheta me auxilia bastante. A diferença de timbre te agrada também? Agrada. A questão, parece que quando a gente toca com o dedo, eu não sei, o som não fica tão definido, até mesmo dependendo do estilo que toca com a palheta, já... Sim. A gente consegue fazer o que a gente quiser. É, tem muito, tem muito, na verdade tem muito baixista que é, que toca no dedo, no heavy metal isso é muito comum. Hum, hum. Mas em estúdio, partes muito rápidas, esse pessoal do metal mais... Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. mais rápida, essa galera em estúdio é um cara na paleta que eles gravam, muitas vezes ninguém não fica nem sabendo disso. Não, mas agora eu até falo, no momento assim que eu tô, né, até mesmo pré-produzindo o disco nosso, que a gente tá até fazendo com o Rodrigo, baterista do Cosi, ele que faz a mix e a massa pra gente, ele tá acompanhando tudo de pé. Tô aprendendo a utilizar, porque por eu ser guitarrista, né, muitas vezes o pessoal, a gente tem a mania de acompanhar, de fazer, tentar fazer tudo com a guitarra, né, só que a gente tem que chegar em momentos que a gente tem que fazer uma paletada, até mesmo pra prevalecer o peso da música, né, então, hoje eu tô medindo isso muito, eu já acompanhei muita guitarra, só que baixo não é, a gente quando a gente não conhece, a gente acha o baixo faz a mesma coisa que a guitarra faz. Não, não, só que não. Aí depois, eu mesmo, quando eu comecei a tocar, não, isso aqui é faz demais, é só fazer, não, não é não, não é bem diferente. Você percebeu a responsabilidade, né? Sim, a gente não dá importância. Não dá. Eu quando guitarrista também, não é baixista. Você considera o baixo um instrumento subestimado? Digo que se eu for olhar assim, do início até eu mesmo subestimei, antes de eu ser baixista, né, eu acho que todo mundo pensa assim, depois que a gente entra no mundo baixo, cara. Eu nunca imaginei que um dia eu ia gostar de baixo assim, né? Um dia eu até cheguei a brincar um pouco no Instagram, aquela questão de perguntas, tiveram amigos meus perguntando, guitarra ou baixo? Baixo. Baixo. Sem discussão. Tive uma época muito boa como guitarrista, mas, graças a Deus, tá sendo muito melhor. Aposentou da guitarra? 100%. Não tem planos de voltar? Nada. Não, não. Se encontrou com baixo, é isso mesmo? É isso mesmo. Não consigo sentar e pegar um violão e tocar uma música. Não consigo. É mesmo? E por que cinco cordas? Algum motivo especial? Não. Você teve um outro de quatro? Eu era apaixonada com o de quatro. Vendi e peguei esse de cinco. E até mesmo pela afinação que eu comecei a utilizar, eu apaixonei. Falei, não quero mudar. Eu não vou comprar um baixo de cinco cordas pra eu usar ele como de quatro, só porque é bonito. E utilizar a afinação daqui pra baixo e deixar essa aqui e nem utilizar, que é ela que dá o peso em tudo. E gosto muito. Entendi. Tenho muito medo de um dia eu tentar mudar. Eu queria fazer testes, sim. Aham. Né? Porque drop ré é muito esticado. Queria fazer testes, mas eu tenho muito medo de colocar um cordonamento mais pesado, um 0,45, um 0,50, só que fazer a afinação daqui pra baixo e deixar assim. Eu acho que deve perder muito, mas um dia eu pretendo fazer o teste, se tiver com tempinho. Você tá tocando só na Mejera? Só na Mejera. Tá tomando seu tempo legal, assim, que a banda tá gravando, tá fazendo show, né? Eu acompanho, a banda tá bem ativa agora ali. Outros projetos também, você tá com plano? Não. Toca na noite, alguma coisa assim? Não. Já toquei muito. Certamente. Mas você gosta, assim? Você falou meio assim. Não. Eu já toquei, assim. Era bem legal, né? É muito profissional. Você toca o que que me tá, gente, né? Todos os shows lotados, né? Tocando cover. Hoje, se você pedir pra tocar alguma coisa, eu toco só nas músicas da Mejera. Entendi. Eu, eu, eu... Não é que eu desperdício. Tempo que eu consigo ficar com baixo, eu ligo minhas músicas com o metrônomo e vou passando, passando, passando e tentando a perfeição, né? Hoje, a Mejera toma 70% da minha semana. Gente. 70% da minha semana. De 8 a 18 eu tô trabalhando. Quando eu tô em casa, eu tô ensaiando, a gente encontra de duas a três vezes por semana. Geralmente, aos sábados, pelo a gente tá fazendo essa pré-produção, a gente chega nove e meia, dez horas na casa do vocalista, a gente sai de lá sete horas da noite e fica fritando. E ontem mesmo eu tava no estúdio, a gente tava ensaiando, fazendo teste com músicas novas, é... com distorção, produzindo mesmo, né? E além disso, a gente tem que ter um tempinho pra ensaiar em casa, porque... É lógico. Tem um repertório, tem show chegando e tal. Eu não pretendo pegar projeto nenhum. Você compõe as músicas também? O pessoal da banda, a música já chega pronta pra você? As linhas de baixo você compõe? Como é que funciona isso? Sim. No caso, algumas músicas já estavam prontas quando eu entrei na banda e as linhas de baixo pré-definidas. O vocalista, ele fazia, né? Uma base pra batera. Muitas das músicas ele começava pela guitarra ou mesmo pela letra e ia encaixando. Então, é... Desde que eu entrei, eu sempre fui muito aberta. Tiveram coisas que eu criei, tiveram coisas que já eram marcantes e eu preferi deixar, né? Mas sábado passado, por exemplo, o Guitarist chegou com a música, a gente praticamente finalizou ela e os baixos foram todos eu que fiz, né? E a gente vai vendo, vai fazendo coisa legal, vai testando. Os meninos dão bastante opinião também, o pessoal tem um ouvido muito bom. E a gente vai levando. Crio também. Assim, é super aberto. Que espaço que um contrabaixo seu tem na megera? Algumas bandas fazem ali uma opção pra um contrabaixo mais apagado mesmo, mais ali, meio que atrás, né? Outras já... O que você pensa a respeito disso? Como é que funciona isso na megera? E o que o pessoal da banda me diz? Cara, extremamente tranquilo. E o que eles querem é o baixo na cara. Todas as nossas músicas, o baixo não é aquele baixo apagado que só acompanha a guitarra, não. São muitos detalhes. É muita coisa. Os meninos treinam em casa da mesma forma que eu treino. São coisas difíceis de fazer, né? E o baixo sempre aparecendo. Às vezes eu até falo, gente, o baixo tá bom, o baixo não tá alto. Eu tenho um pavor de baixo na frente de tudo. É claro. O baixo não precisa fazer... A gente não pode também pular um ponto extremo, lógico. Pelo amor de Deus. Todo show, a gente passando som, ou mesmo ensaiando, o Juninho sempre vai lá na frente e confere como que tá. Eu falo, gente, o baixo tá alto demais. Não, é só em cima pra você, tá perfeito. Porque o baixo e as guitarras fazem muitas coisas juntos, mas fazem muitas coisas separadas também. O baixo destaca na minha gera. E o pessoal apoia. Não só por não ser mulher. O que eu acho legal é isso. Eu sou tratada como, vamos dizer, como um homem na banda, como uma pessoa normal, né? Porque eu sou mulher, que eu vou ter tratamento diferente, né? E todo mundo, todas as bandas que eu tive até hoje, ninguém me tratou de forma normal. Um músico qualquer. Eu mesmo carrego minhas coisas, né? Eu mesmo me viro, todo mundo ajuda todo mundo, todo mundo carrega as coisas de todo mundo. Eu carrego bateria, eu carrego tudo. Tô sempre levando as baterias pro show ou mesmo trazendo. A gente se divide, né? Cada um da banda tem um carro, então a gente divide um pouco isso e a gente vai. Então, como a gente já até levou pro outro lado, né? Mas com relação ao que você me perguntou, é isso. O baixo na minha gera não é um baixo só pra acompanhar. Entendi. Você já sofreu algum preconceito? Não vou dizer qual da banda, se isso aí você já respondeu. Mas em termos de público, ou então, não sei, outra cidade, alguma coisa assim, por ser mulher, alguém olhar torto, alguma coisa assim, já rolou alguma coisa? Não. E se aconteceu, eu não percebi. Eu empolgo tanto com as coisas assim, que no momento eu não vejo. Se tem alguém me xingando assim, ui, não consigo. Não faz diferença. Não faz diferença, mas creio que não. Sim. E se aconteceu, eu não me recordo. Você tem uma performance bastante elétrica no palco, assim, você não para, assim, você tem bastante, como é que se diz? Começou do começo ao fim, tá, você tá agitando, você bate cabeça, você vai, você ok e tal. Sempre foi desse jeito, assim, essa é a Ju Oliveira, é assim naturalmente? Ou foi uma coisa que a banda, de repente, moldou em você? Sempre foi assim, sempre foi assim. Desde o início mesmo, né? No início a gente fica bastante tímido, né? Assim, quando eu comecei a tocar, quando eu fiz os primeiros shows da minha vida, eu não sabia como proceder. Então, com o tempo a gente foi tocando, 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 foi saber, falou assim, não é assim. Às vezes eu até acho, nossa, será que foi demais? Eu tenho que bater menos cabeça? Mas essa sou eu, em qualquer show. Em qualquer show que você vai me ver, você vai me ver desse jeito. Ok, Ju, então assim, para encerrar, por que que você acha que tem poucas mulheres no meio rock metal, assim, pelo menos em BH, igual a gente estava comentando antes? Existe algum fator que leva a isso? Ou é um meio a caso? As próprias mulheres se interessam menos em aprender a tocar, alguma coisa assim? O que que você acha disso? Cara, veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu, assim, eu tenho um pouco mais de facilidade de lidar com o homem. Igual eu te falei, a minha vida inteira eu lidei com o homem. Eu jogava futebol com o homem, né? Na escola eu ficava com um grupinho de homem, era aquela menina doida mesmo. Aquela menina que a pessoa chamava de Maria homem, só porque eu estava com os meninos. Se fosse olhar muito tempo atrás, eu sofri muito bullying na minha vida, né? Com relação a isso. Eu acho que pode ser um pouco de medo das meninas, dessa convivência com o homem. Para mim não faz diferença. Será? Eu não tinha pensado por esse lado. Ou mesmo porque não se interessam. Ou será que o baixo é um instrumento muito grosseiro, vai quebrar a unha. Sei. Não sei dizer. Já vi, já vi muitas meninas assim, na noite, tocando guitarra, poucas, por incrível que pareça. Famosas, a gente vê mais baixistas. Mulheres, guitarristas é um pouco mais difícil. Mas nos meios que eu tocava eram mais guitarristas, pouco baixistas. Deixa um recado aí para mulheres que queiram aprender a tocar, que estejam começando. Meninas, talvez adolescentes que gostam, mas às vezes estão um pouco inseguras aí. Ou mesmo alguns também, assim, quem está começando, o que você recomenda para o pessoal? Isso, para as meninas eu vou falar assim, bora para o baixo. Baixa assim, depois que você interpreta a função dele e você pega, você não quer largar mais. E para os meninos também, vamos embora, vamos tentar fazer coisa diferente, vamos mudar a afinação do instrumento, vamos tentar, entendeu? Diversificar, né? Diversificar um pouquinho mais. Ficar só naquele lugar comum, repetindo tudo que já, né, não? É. Eu acho que, por relação ao cover, o que que você acha disso? Vocês estão tocando um trabalho que é de vocês, vocês compõem as próprias músicas e tal. Provavelmente você talvez já pergunta, ah, eu vou tocar cover, não é mais fácil? Porque de repente o retorno pode vir mais rápido e, né, só tira a música que já está composta ou não? Vamos fazer um trabalho próprio. O que que você acha disso? É, eu penso assim, um pouco de tudo. Na banda, quando a gente mexe só com autoral, às vezes dá uma canseira. Ai, vamos tocar um cover. Mas você fala assim, não, o nosso trabalho é com autoral, não vamos colocar cover. Se a gente colocar uma música cover, o pessoal vai vincular. Ah, a banda me gera aquela que toca Sleep Knot. Então, a gente fica sempre na dúvida, mas a gente tira umas músicas para brincar, para tocar no ensaio. Agora, a questão do cover, por exemplo, eu acho assim, difícil, não é fácil. A questão do retorno é consequência. E é consequência do seu ensaio, da forma que você tirou. Porque se você é cover, você tem que fazer perfeito. Não adianta você fazer meia boca. É bem complicado. Então, assim, já toquei muito, 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 muito cover. Hoje eu optei somente pelo autoral. Hoje, se você perguntar, toca uma música aí do seu baixo, você toca as músicas da minha banda. Porque eu invisto naquilo ali. Eu quero fazer assim, da melhor forma possível, da perfeição mesmo. Ju, fala então, planos da me gera. Nós estamos em outubro. Vê como é que é. Tem disco saindo, tem mais shows, tem turnê, tem gravação com o Rodrigo Oliveira. Resume pra gente aí. Bom, me gera. Até o final do ano tem clipe saindo. Clipe. Isso. A gente tá finalizando a pré do nosso disco. A gente deseja muito lançar ele ainda esse ano. E se não der, o primeiro semestre do ano que vem a gente tá com disco novo e fotos e shows. Próximos shows, dia 10 de novembro a gente vai entrar lá. Dia 10 de novembro com o Sea Walker e com o Verdose. Isso. E o que for pintando aí também a gente vai tentar fazer da melhor forma. Beleza. As mídias sociais da Megera, então pessoal, vamos conferir. Estão todas aí embaixo na descrição aqui do vídeo. Então vamos curtir aí a página da Megera, nas redes sociais todas, né? Isso. Facebook, Instagram. Plataformas digitais, já dá pra escutar alguma coisa também? Já dá. A gente também tem o site www.megera.com Lá vocês acham o nosso primeiro disco pra baixar. Tá sempre atualizando, clips, redes sociais também lá você pode acompanhar, agenda de shows. Maravilha. É. Isso aí. Ju, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Satisfação enorme. Viu? Muito bom. E você trocar essa ideia com a gente aqui traz respeito maravilhoso. Parabéns. Apaixonado. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Pessoal, Júlio e Vera, banda Megera. Isso aí. Valeu, Esfera do Rock. Um abraço. Falou. Um abraço.